Muito bem, amigos, chegamos agora no momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Ontem começamos uma série muito especial sobre os Salmos da Bíblia e estudamos sobre o primeiro Salmo, o Salmo 1. Hoje, dando sequência a essa série, vamos estudar o Salmo 8. Por isso, já pegue a sua Bíblia e abra aí no Salmo 8, porque vamos aprender coisas lindas reveladas nesse Salmo. Antes, porém, quero agradecer a você pela sua audiência. Você que levanta bem cedinho todos os dias e aqui no SBT de Santa Catarina está conectado com a gente. Onde eu vou, por aí a gente encontra amigos e diz, olha pastor, eu acordo todo dia 5 horas para assistir o seu programa. Obrigado, viu, por sua fidelidade ao programa. Não esqueça de indicar também esse programa para outras pessoas. Deixa eu dar também um abraço para você que nos assiste pelo YouTube em um horário alternativo, né? Você pode assistir todos os programas que nós apresentamos aqui no nosso canal no YouTube, Arilton Oliveira. Todos os dias a gente leva o ar no SBT, mas também fica postado no canal e você pode assisti-lo em momentos alternativos. Deixa eu lembrar você que nós preparamos um site com muito carinho para você aprender mais da Bíblia. É o site bibliamais.com.br. Nesse site você vai encontrar vários estudos da palavra de Deus. Todos eles são gratuitos. Escolha o estudo que mais lhe agrade e se junte a nós nesse momento de aprendizado, de crescimento espiritual, de aprofundamento da nossa caminhada com o Senhor Jesus. E eu quero aproveitar e agradecer a você, que é um patrocinador do nosso programa. A você que tem feito suas doações mensalmente para manter esse programa aqui no SBT. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe ricamente você por sua dedicação às questões espirituais, aos projetos que Deus tem para a pregação da palavra dele. E se você não é ainda um doador do nosso programa, quero convidar você para se tornar um doador. É muito simples. Basta você mandar a sua oferta para o nosso pix doi arroba primeirodeus.com.br Repetindo, doi arroba primeirodeus.com.br Faça sua doação para o nosso programa e nos ajude a manter esse programa no ar, aqui no SBT, todos os dias, sempre às 5 da manhã. E aí, está pronto? Pegou sua Bíblia? A minha já está aqui. E nós hoje vamos avançar em mais um Salmo da Palavra de Deus. Ontem aprendemos sobre o Salmo 1 e hoje vamos estudar sobre o Salmo 8. Um Salmo escrito por Davi, que é o principal autor dos Salmos que nós temos na Bíblia, que ao todo são 150 Salmos. Mas a gente não começa o estudo aqui sem antes fazer uma oração, né? Você sabe disso, né? E eu queria convidar você para orarmos mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, com a finalidade de estudarmos o teu livro sagrado. Tua palavra se encontra aberta diante de nós. Queremos ouvir a tua voz através da mesma. Por isso suplicamos o teu bom e santo Espírito, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, que ele esteja conosco agora e nos faça compreender o teu recado, a tua mensagem para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao estudo do Salmo 8. E vamos aprender lições espirituais preciosas para a nossa vida. Como eu disse, Davi é o principal autor dos Salmos, né? E os Salmos que você tem na Bíblia eram músicas, eram cânticos espirituais que foram compostos para serem usados no santuário. Lá no santuário em Israel, eles cantavam esses salmos. Todos os dias havia ali o coro dos levitas e eles louvavam a Deus com esses salmos, que falavam de situações diferentes, diversas. Salmos de alegria, salmos de tristeza, oração por socorro, palavras de gratidão, eram várias as circunstâncias que envolviam esses salmos. E hoje, vamos estudar aqui sobre a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. É uma melodia, né? Escrita por Davi. Acompanha comigo aí. Salmo 1, verso 8. Desculpa, Salmo 8, né? Verso 1. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Preste atenção nessa primeira expressão que Davi usa. Como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Quando Davi escreveu esse Salmo 8, a gente fica pensando que quem sabe ele obteve inspiração para isso, enquanto pastoreava as ovelhas, os rebanhos de seu pai, Gessé. Você sabe que um pastor, nos tempos bíblicos, ele ia à frente dos rebanhos e conduzia o rebanho de local para local, em busca de pastos verdes, de águas tranquilas. E ele, enquanto caminhava, se distanciava muitas vezes da casa, do aprisco, e muitas noites tinha que dormir ao relento, dormir distante de casa, porque as ovelhas precisavam se alimentar e o pastor cuidava delas em tempo integral. Quem sabe, foi enquanto as ovelhas descansavam ali, Davi, quem sabe, colocando sua cabeça numa pedra, olhando aquele lindo céu estrelado, ele tem encontrado inspiração para dizer as palavras que ele diz, pois pusestes nos céus a tua majestade. Você sabe que o ser humano vive entre dois universos, né? Nós vivemos entre o macrocosmo e o microcosmo. O macrocosmo fala das grandes obras criadas por Deus, dos astros, das estrelas, dos satélites, das galáxias. Esse é o macrocosmo. O microcosmo fala das coisas pequenas que Deus criou. Passando pelo ser humano, nós chegamos aí à matéria, aos elementos da matéria, aos prótons, aos nêutrons, esse é o microcosmo. Falamos das células, dos sistemas que Deus criou. Entre o macro e o micro está o homem. É por isso que nós dizemos sempre que o homem é a coroa da criação de Deus. Deus o fez a sua imagem e semelhança. Ao Deus criar todas as coisas, ele disse, e tudo se formou. Mas quando foi criar o homem, ele não apenas usou a palavra, ele moldou o ser humano com suas próprias mãos. Por isso o homem é considerado a obra-prima do Criador. E entre o macro e o micro está o homem. E eu fico imaginando Davi contemplando a beleza das estrelas, das vias lácteas, das galáxias. O Senhor, tu colocastes no céu a tua majestade. E ele repete essa ideia no verso 3. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Que poema lindo Davi compôs. Ao contemplar o sol, a lua, as estrelas, ao contemplar a beleza da criação divina, segundo Davi, que Deus fez com o seu dedo. Aí Davi se pergunta, que é o homem para que dele te lembres? Eu fico imaginando que Davi tenha se colocado nessa posição. Ele, pequenino, um dentre bilhões, agora contemplando aquele céu que Deus criou, Deus fez tudo tão belo, tão grandioso, que é o homem para que dele te lembres. O apóstolo Paulo vai refletir essa mesma ideia quando ele fala que a nossa vida é como uma neblina que aparece e logo, logo se dissipa. Moisés, no Salmo 90, vai dizer que os nossos anos sobem a 70, 80, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Esses autores bíblicos estavam impressionados com a grandeza da criação divina e o ser humano, que é aparentemente tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão valoroso aos olhos do Senhor. Davi se pergunta, que é o homem para que dele te lembres? O Senhor que criou tantas coisas maravilhosas, o Senhor que colocou nos céus as estrelas e quando contemplo no céu as estrelas. Olha o que ele está dizendo no verso 3, quando contemplo os teus céus, a luz e as estrelas que estabeleceste. Você sabe, eu gosto muito de estudar um pouco sobre as estrelas. E você sabe, as estrelas têm cores diferentes, elas podem ser de várias cores e elas também variam de tamanhos. E eles dizem que as estrelas podem variar de primeira até quinta grandeza. Uma estrela de primeira grandeza são as maiores estrelas que existem que nós podemos perceber no nosso sistema solar. A Bíblia fala sobre a constelação de Órion, a Bíblia fala sobre a ursa, as ursas. A Bíblia fala sobre várias estrelas. Estrela da Alva. Mas eu gosto muito de uma estrela que é considerada uma estrela de primeira grandeza. O nome dela é Betagelsa. Essa estrela é uma estrela de primeira grandeza. É uma estrela tão grande que ela não passa entre a abertura ou o espaço, a distância que há entre o nosso planeta e o Sol. Você consegue imaginar isso? Basta você pensar. Nós estamos distantes do Sol milhões e milhões de quilômetros. Se nós começássemos agora uma viagem aqui do nosso planeta Terra para o Sol e se nós viajássemos à velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nós gastaríamos oito minutos, oito minutos para chegar no Sol. Já pensou? Viajar oito minutos viajando a 300 mil quilômetros por segundo e ainda assim gastar oito minutos para chegar ao Sol? Essa é a distância que esse astro está do nosso planeta. Você consegue agora imaginar essa distância? Essa estrela Betagelsa ela não passa nessa abertura entre o Sol e a Terra. Extraordinário tamanho. E quando você percebe que ela não é única, que como ela existem milhares e milhares de estrelas de primeira grandeza e elas todas estão viajando em direção à constelação de Pégasus, quão grande é o Senhor? Quão grande é Deus? e Deus está coordenando todas essas estrelas para que elas não choquem, para que o planeta Terra não seja atingido. Você já ouviu a expressão estrela cadente? Ah, eu vi uma estrela cair do céu. Bom, isso não é de fato uma estrela, né? Isso é um meteorito. Porque esses meteoritos que são pequenos, quando eles entram em contato com o calor da nossa atmosfera, eles pegam fogo, eles explodem, mas estrelas não caem. se uma estrela esbarrasse em nosso planeta, seria o fim da humanidade. Davi está maravilhado com isso. Quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Quem somos nós? Davi está se perguntando. E Davi faz uma conclusão. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coro laste. Algumas versões da Bíblia trazem aqui a expressão não Deus, mas anjos. Fizeste, no entanto, menor, um pouco menor do que os anjos. Eu prefiro essa versão. Deus criou os anjos e ao ser humano um pouco menor do que os anjos. mas, ainda que criados um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Como foi esta coroação? Ela foi lá no início. Quando Deus criou o nosso planeta, criou todas as coisas nesse planeta, esse planeta foi criado para ser o habitat do ser humano, a nossa casa. E depois que Deus criou tudo em seis dias literais, Deus colocou no jardim que ele criou lá no Éden, o homem e a mulher. E lá em Gênesis capítulo 1, Deus disse claramente para Adão, olha, você vai tomar conta de tudo. Ele criou os animais, criou todas as espécies, criou as aves dos céus, os peixes do mar, dominais sobre todos, disse Deus. E agora Davi repete a mesma ideia. Olha o que diz o verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob os seus pés tudo lhe puseste. Deste-lhe o domínio. Lá em Gênesis foi quando Deus deu para Adão e Eva o domínio de todas as coisas. Adão, ele era o governador desse planeta. Infelizmente, pelo ato da sua desobediência e pelo pecado que entrou em nosso mundo, Satanás usurpou temporariamente o governo do nosso planeta. É por isso que Jesus vai dizer que Satanás é o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo por usurpação. Ele usurpou o direito de Adão quando levou Adão e Eva ao pecado. Agora, ele por usurpação é o príncipe desse mundo. Tem certo domínio, mas esse domínio está com os dias contados porque Jesus voltará para destruir seu domínio e para estabelecer o reino eterno de glória. Mas, olha o que Davi está dizendo. Você deu a ele o domínio de todas as coisas, de tudo que o Senhor criou e sob os seus pés lhe pusestes. E então Davi começa a enumerar ovelhas, bois, todos os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo o que percorre as veredas dos mares. Ou seja, Deus coroou o homem de glória e honra porque colocou ele para dominar sobre toda a vasta criação, não apenas na terra, mas no mar e no céu. E aqui está fazendo alusão a isso, as aves dos céus, as ovelhas e os bois do campo, os peixes do mar. Você está lembrando da criação de tudo que Deus criou no quinto dia e no sexto dia? Pois foi no quinto dia que Deus criou as aves dos céus e os peixes no mar. E no sexto dia Deus criou os animais do campo e o homem. Então Davi está lembrando aqui no Salmo 8 o quinto e o sexto dia da semana literal da criação. Davi está trazendo essa lembrança e dizendo foi assim que o Senhor deu domínio para o homem para que ele dominasse todas as coisas. Você o coroa de glória e de honra. Ele deveria cuidar de tudo. Imagine você quando Adão e Eva viviam no mundo perfeito antes do pecado, ter o domínio sobre todos os animais da terra as aves dos céus e os peixes do mar. Como que era isso? A gente não sabe. Mas Adão dominava sobre todos eles. Adão tinha autoridade sobre todos eles. Não havia pecado. Não havia morte. Os animais obedeciam a Adão e Eva. Eles eram os responsáveis por cuidar de toda a vasta criação de Deus. Interessante que este domínio ele nos está prometido que ele voltará. Isso mesmo. Deus prometeu que um dia o controle desse mundo será dado novamente ao homem. Em uma das promessas das sete cartas do Apocalipse Jesus foi claro em dizer de que nós iremos reger todas as nações. Nós iremos nos sentar no trono dele como ele se sentou no trono do pai. Ou seja, o domínio nos será devolvido. E quando esse domínio for devolvido todas as coisas serão refeitas porque o pecado não mais haverá. O profeta Isaías falando desse momento ele diz que a ovelha o leão e o boi passarão juntos e uma criança vai conduzir todos os animais. Haverá perfeita ordem na criação divina. Os animais que serão das mãos de Deus herbívoros eles voltarão a ser herbívoros. Não existirá a morte. Não existirá nada de um animal como predador e outro como vítima. Isso é consequência do pecado. Isso acabará. Os animais voltarão a ser como eram na criação na criação e imagine você o relacionamento do ser humano com esses animais. Hoje você tem aí um pet em casa ou você tem um cavalo um animal a quem você gosta. Imagine que esta relação ela será completamente restabelecida agora sem pecado. Imagine que coisa extraordinária é esta glória e coroa que Davi está falando de glória e de honra o coroaste porque o homem recebeu domínio sobre todas as coisas. Esse domínio como eu disse foi temporariamente tirado de nós pelo pecado mas ele nos será devolvido. E então Davi termina o salmo dizendo as mesmas palavras do verso primeiro Ó Senhor Senhor nosso como é magnífico o teu nome em toda a terra. porque o nome de Deus é magnífico em toda a terra porque o nome do Senhor se espalhou por toda a terra os seus feitos poderosos se tornaram conhecidos. Eu fico imaginando quando este mundo saiu das mãos do Criador em sua perfeita e original beleza Adão e Eva tinham consciência de que tudo havia sido criado por Deus e eles transmitiram aos filhos netos bisnetos tataranetos essa verdade bíblica de que Deus foi quem criou todas as coisas de que Deus é o Criador dos céus e da terra foi ele que deu origem a todas as formas de vida foi ele quem criou o mundo natural foi ele quem criou as vegetações as flores os arbustos ele criou tudo ele colocou detalhes colocou cores matizes ele é o Deus da ordem da harmonia da beleza olhe para a criação divina olhe para as flores do campo olhe para as aves dos céus olhe para o fundo do mar a vida que lá existe foi Deus quem criou todas as coisas e por causa desse ato da criação o nome dele é magnífico em toda a terra ou seja o nome dele deve ser louvado adorado porque ele criou todas as coisas aliás como eu disse Deus criou as aves dos céus e os peixes do mar no quinto dia e criou os animais terrestres e o homem no sexto dia e terminada a semana da criação Deus descansou no sétimo dia e em Gênesis 2 1 a 3 Deus nos convida a descansar como ele descansou e Deus diz ele descansou abençoou e santificou o sábado porque nele descansou de todas as obras que como criador fizera ou seja depois de haver criado todas as coisas Deus separou um dia para celebrar para comemorar a criação divina especialmente o homem é por isso que a Bíblia nos aconselha a nós a cada sábado separarmos um dia para estarmos na presença do Senhor adorando na beleza de sua santidade é por isso que nós adventistas do sétimo dia não trabalhamos no sábado não compramos não vendemos mas dedicamos o sétimo dia da semana para estarmos em adoração a Deus estarmos com nossa família estarmos em meia natureza estarmos ajudando ao próximo é para isso que o sábado foi criado então Deus criou todas as coisas depois descansou e o sábado nos convida a lembrar quem é o criador por que Deus criou todas as coisas por que ele fez tudo tão belo Deus criou tudo para que o homem pudesse ser feliz nesse ambiente maravilhoso que Deus criou infelizmente o pecado interrompeu temporariamente o plano divino mas o mal está com seus dias contados e quando Cristo voltar a esta terra em glória e majestade ele vai restaurar todas as coisas e ele voltará a dar ao homem o domínio sobre tudo que nós perdemos não é maravilhoso pensar nisso e eu e você hoje temos a oportunidade de nos prepararmos para esse glorioso dia então se lembre viemos das mãos do Senhor e um dia para elas voltaremos e eu e você precisamos hoje servido de todo o coração para que quando ele voltar nós tenhamos um lugar em seu reino sim meu amigo e minha amiga quão magnífico é o nome do Senhor em toda a terra e esse Deus criador merece o nosso louvor a nossa adoração eu espero que hoje você o reconheça não apenas como criador mas também como um redentor como aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter mais uma vez o direito a salvação e a vida eterna ora comigo pai querido muito obrigado Senhor Deus porque a tua palavra nos mostra a tua grandeza a tua palavra nos ensina que todas as coisas foram criadas para a felicidade do homem e a despeito do pecado ter retardado esse processo esse plano em breve o Senhor voltará para devolver a nós o domínio sobre todas as coisas pai fica conosco nesse dia que a tua benção nos alcance é a nossa oração em nome de Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto